Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Atulirio Gameribol, gente. Sejam bem-vindos para a parte 7, o último episódio de Death Park 2, galera. Sim, gente, eu tenho certeza que vocês estavam amando essa série, mas ela chegou ao fim, galera. Que pena! O Death Park 3 vai aliviar mais nós. Eu espero que tenha vários puzzles que nem o Death Park 2 quando lançar o 3, hein. Se lançar, né. Mas, galera, bora lá aqui. Oh, já fez o nosso salvamento automático. Ótimo, galera. Então, simbora. Simbora, galera. Simbora, porque é agora que a gente vai escapar, galera. Mas, então, galera, vá para a Death Park. Opcional. Não, não, eu não quero ativar as torres de defesa. Não, não quero. Não vou ativar, tá, galera? Eu sei. Eu poderia muito bem ativar. Mas, me desculpe, minha gente. Eu não quero ativar as torres de defesa. A gente já sabe aonde é o Death Park, né. Então, simbora. Gente, com essa arma aqui. Calma. Será que a gente vai fazer uma luta contra o palhaço? Porque eu estou gravando esse vídeo logo depois, galera. Que eu estou gravando esse vídeo logo depois, hein, galera. Eu não fiz dica. Quero fazer 100 dicas, galera. Quero fazer 100 dicas. Eu já zerei o Death Park 1, só que eu não gravei. Então, eu posso saber um pouquinho. Vai que os puzzles são os mesmos? Eu não sei. Isso só Deus sabe, gente. É. Mano, eu não sei. Mas a Mojang, ela fica colocando coisas na cabeça da gente. Eu acho que nem Deus sabe. Por que os blocos da Mojang flutuam, né. Isso é bom para construções no alto. Mas é vida real, não é assim? E, galera, vamos entrar. Meu Deus. Calma aí. E, galera, chegou a hora. Parque da Morte. Finalmente, chegamos no Death Park, galera. Sim. É o momento que vocês estão ouvindo, meus amigos. Meu Deus, gente. Matou a minha saudade. Realmente, um lugar familiar. É o ticket do trem. Bora. Ai, gente. Velho. Esse lugar é muito familiar mesmo. Só quem jogou o Death Park 1 vai entender do que eu estou falando. E só quem viu o vídeo do eu jogando o Death Park 1. Ai, mano. Eu joguei com tudo aqui. Era gelo, mano. Porque era Natal. Na época. Dá para ativar aqui? Porque se não tiver com o não, não passa a fazer nada. Ativei. Meu Deus, galera. O trem tá aí. É isso. Ó, ele quebrou. Uai, trem. Uai, gente. O trem não negociou. Seguiu o trilho do trem. Se embora. Se embora, galera. Ele abriu aqui para nós. Então, agora é só a gente ir. E, finalmente, vamos fazer a vingança desse palhaço. Vamos escapar. Oh, meu Deus. Por que eu não estou conseguindo passar aqui? Talvez agachado? Não. Meu Deus. Eu tô todo bugado aqui. Gente, por que eu não tô conseguindo? Calma aí, galera. É o palhaço que deu a vingança em mim. Espera aí. Galera. Vocês podem me chamar de burro. Que isso? Papagaios. Sei lá o que que é. Meu Deus. Galera, é aqui. A gente tá enganado. É aqui. É, eu só vi aqui a parte. Meu Deus. O que que eu vou fazer? O que que é isso? O que que é isso? Ah, não, velho. Ah, não. Pensei que ia ser um final lindo. Vai ser com um palhaço. Ah, não. Vai ser com pernoice. Meu Deus. Galera, anixar quase. Eu tô com muito medo. Why? Meu Deus. Ela ficou gigante. What? Ela ficou gigante. Ficou ainda melhor do que eu pensava. Você depois deu o tranquilo. E me diga que você mesmo estará assim, não. Quê? Ele tá com orgulho de mim. Me chamou de cachorrinho. Não. 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 O palhaço ficou gigantesco. E ainda... Não. A minha irmã não vai morrer agora, não. Não. Vamos. É isso aqui? Bora. Não, galera. Calma. Não é? Não é isso aqui, hein, galera? Calma. Tá. Meu Deus. Não. Foi. Foi. Não. Não foi. Não. 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 Caraca. Deu ruim. Deu muito ruim. E agora? Nossa, irmã vai ser atropelada. Não. Final ruim. Ah, não, gente. Isso não vai ficar assim. Eu vou fazer final bom, hein. Meu Deus. Não. Não é possível. O que? Fala que dá morte ainda. Não é possível que a Niki não conseguiu. Não é possível. Meu Deus. Ele vai matar a gente, galera. É pra derrotar. É pra derrotar. Ah. Tá. Levou mais. Ai. Ai, eles não estão me matando. Aqueles que seguem. Pra matar. Matei. É palhasco. É o outro. Ó, calma. Um olho dele. Um na cabeça. Foi. Na cabeça tá dando muito dano. Bora. É que nem capa no Fifire. Meu Deus. Tá. O capão dele. Oi. Ok, gente. Bora, galera. A gente vai conseguir. Boa. Mais um daninho. É. Se o palhaço subiu, é porque vai dar ruim. Meu Deus. Atira. Morreu. Morreu esse, galera. Meu Deus. Vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. Vou pegar um. Aqui. Aqui. Foi. 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 Meu Deus. Gente. É um palhaço, hein. Palhaço tapelão. Aí um palhaço apelão. Vê. Ele não tá acabando, não. O macaco, deixa assim. Não. Você me atrapalhou, bichão. Eu vou correr. Tá. Tá. Tô matando o palhaço. O macaco do saco é nosso irmão testigante. Cara. Ai. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim, cara. Isso não vai ficar assim, cara. Isso não vai ficar assim. Pá. Toma. Derrotei. 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 Acabou. Que ali não conseguiu salvar a sua irmã. E ele nunca acordou. Olha que foi esse final ruim, gente. A sua segunda. O coração não foi ativado. Que ali deixou a cidade tentou entrar no serviço militar. Ah, não, cara. Gente, a gente vai ter que fazer um final bom só salvando a nossa irmã. Então, se vocês quiserem final bom, vocês podem. Final ruim. 4 de 4. A gente fez o final ruim, galera. Mas, então, galera. Foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Minha gente. Que final top. Parece que foi o final ruim. Mas eu vou fazer o final bom, hein, galera. Coloque isso na cabeça de vocês, né. Pelo menos a gente derrotou o palhaço, né. E que isso já é bom. Derrotamos o palhaço. A gente não motivou as torres de proteção. E não salvamos nossa irmã. Mas, galera. Foi isso. Pelo menos a gente conseguiu derrotar esse palhaço. E, galera. Foi assim que eu encerro a saga de Death Park 2. Se vocês quiserem vídeo fazendo outros finais. Final bom. Final secreto. Se tiver. Deixem muito like. E se inscrevem. Porque deu ruim aqui. Parece que não foi dessa vez, galera. Que a gente conseguiu, né. Matar. Na verdade, a gente matou o palhaço. Mas a gente não conseguiu salvar nossa irmã. A gente voltou pra casa. Deu dose. Deu um monte de coisa. E a gente ainda não conseguiu escapar, gente. Então, galera. Foi isso. Tchau pra vocês, pra todos. E fui! Tchau. Tchau.